Fala galera do canal Mega Quiz, eu sou o Brunoz e você está aqui comigo dentro do PK-XD Só que hoje a gente vai colocar as novas armaduras do PK-XD, a do Minda e a do Admin de forma diferente Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha camisa nova que vocês também podem adquirir Teoricamente de graça, ela custa apenas 100 moedinhas, mas o PK-XD já dá a vocês aí 100 moedinhas aí Que é uma camisa comemorativa dos 500 mil inscritos Além disso você também consegue o que? O que você consegue? O que você consegue? Você consegue também esta mochila aqui também comemorativa dos 500 mil inscritos Do Instagram do PK-XD Global É isso aí galera, então agora sem mais enrolações Eu vou pegar cada armadura e vou explicar um pouquinho sobre elas O meu ponto de vista, o que eles se basearam Não sei se vocês concordam comigo ou não Mas olha só, olha, eu já estou com dois itens aqui vestido também Que é esta bota, que ela tem uma espécie de lava galera É a bota, será que é a bota da Lava Girl? Não sei, mas que sai lava, sai, sai, sai demais Então agora vou mostrar pra vocês o jeito diferente de vestir as armaduras Ao chão aqui do canal MEGA CREAT A Bota, a Bota, a Bota, a Bota A message for eternity, for everyone internally I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously And I don't really care what you think of me respectfully You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy Heard you so bad that you're gonna need some therapy I got the motherfucking recipe I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy You'll be looking small when you're standing right next to me I'm 5'10, bitch, but I'm 10 feet next to me I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make A nova armadura do Ademir, a armadura dourada Essa armadura quando você corre, percebam que ela tem umas estrelinhas E você também consegue fazer isso, galera Ela tem uma velocidade a mais, ela dá uma espécie de um arrancado Olha só, isso, ela espera um timing aqui, veja embaixo que tem um timing Então quando o timing carrega, ela consegue dar esta velocidade Que eu acho que isso aqui é vantagem pra galera que está na crazy run Está perto da linha, digamos assim, você está aqui competindo com outro jogador Você está bem perto da linha, chega ali, você consegue então ganhar a corrida, galera Então olha, o que é que eu acho, agora minha opinião, hein Minha opinião, não sei se eles fizeram realmente com esse pensamento Mas cara, vou vir até aqui pra cá, pro campo, pra mostrar pra vocês Cara, olha só, na minha opinião, essas armaduras aqui, a de ouro Ela foi baseada nos cavaleiros do Zodíaco, você que gosta de anime Olha só isso, galera, o capacete, o brilho, a cor, o dourado Parece muito com a do cavaleiro de ouro, o protetor de Atena A deusa grega, será que é mesmo se foi legal o PK-XZ? Porque ficou muito irado, mano Ficou muito bonita essa armadura Que armadura bonita, mano Gostei demais mesmo Agora, vamos passar pra segunda armadura Que é a armadura do Linda Que também vou dar minha opinião E vejo se eu estou correto ou não, hein Então, vestindo a armadura do Linda Com uma forma diferente Que só você consegue ver Aqui no canal Mega Quiz Peace Outro Outro Tchau, tchau 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 Tchau